Eleições 2012. Em São Paulo, quase 300 candidatos acabaram sendo barrados pela lei da ficha limpa. Até o momento, a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo analisou 506 processos envolvendo a aplicação da lei da ficha limpa. Em 299 casos, a Justiça negou o registro de candidatura de políticos com base nessa legislação específica. O número de candidatos barrados ainda pode aumentar, já que 59 ações aguardam julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral no Estado. Mesmo o TRE tendo seguido o entendimento da Procuradoria Regional na maioria dos julgamentos, houve recursos do Ministério Público insistindo no indeferimento do registro de algumas candidaturas. No TSE, os pedidos serão acompanhados pelo Procurador-Geral Eleitoral. Os casos de indeferimento se concentram em Campinas e Sorocaba. Em seguida, vem a região metropolitana de São Paulo. Santos e Franca têm o menor número de candidatos barrados. Estou tentando destacar que a Procuradoria Regional Eleitoral não é inimigo, não é de candidato. É um direito político fundamental, a pessoa pode se candidatar. Agora, aqueles que se enquadram nas hipóteses de inelitibilidade dessa nova lei complementar, de fato, a gente vai lutar até o fim para que essas pessoas não possam se candidatar, ou seja, tenham seus registros impugnados e indeferidos. Essa é a nossa intenção. Então, vamos lá.